Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566, estamos cruzando a cidade de Jundiaí, São Paulo E você já sabe o que eu vou falar, quero convidar vocês a assistir mais um vídeo do canal, beleza? Então galerinha, o seguinte, vamos cruzar a cidade de Jundiaí, São Paulo, o estado de São Paulo E o tempo está meio nublado, não está muito legal, espero não pegar chuva, o caminhão está limpinho Queria chegar em casa com o caminhão limpo, né? Mas nem tudo é perfeito Espero que não pegue essa chuva aí, só nublado mesmo A gente foge da chuva quando não está limpo Então galera, estamos aí no bairro Ortoflorestal Estamos aí, vamos cruzar essa cidade aí Galera, acho que vocês lembram, né? Eu fiz um vídeo vindo da Bandeirantes uma vez Entrando para essa mesma rodovia, sentindo ali em Turquia para o outro lado, né? É a continuação daquilo que a gente está indo E depois indo para Itupeva, mostrando como é que chegava em Itupeva Não sei se vocês lembram disso E hoje nós vamos fazer um vídeo aí Vamos fazer um vídeo, sentindo, nós vamos pegar, gostei dessa rodovia E vamos pegar, sentindo Bandeirantes, São Paulo Limite de velocidade 80 km por hora Limite desta rodovia Estamos no limite Estamos no 80 Um pouquinho de trepidação Nada mal com o Internacional Para quem não sabe O Internacional é um caminhão um pouco mais duro que os caminhões nossos aí no Brasil, né? Tipo o Volvo, Scandex, os caminhões mais macios Esse aqui é um caminhão mais duro, mais firme, né? Então, vocês sentem um pouco mais de trepidação Demorei um pouquinho para me acostumar, né? Mas me acostumou com qualquer coisa que tem Se é para o caminhão ser mais bruto Nós também temos que ser bruto Essa é boa, né? A galera lá do... Está bem-vindo lá A gente sempre fala sobre isso Para dar um caminhão internacional tem que ser bruto Aqui é a saída para a Ianguera E a saída próxima para Bandeirantes Um caminho melhor Velocidade é 90 km por hora lá E a Ianguera é 80 km Agora tem um pouquinho mais de morro Então prefiro andar pela Bandeirantes Vamos lá na cidade de Júliaí, São Paulo Então andamos por aqui na Grau, galera Estamos um pouco pesados Pesos 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 limites aí do Uruguai Até muito Então, se continuar pela faixa 1 e 2 E Tupelo e Tupelo Tupelo ali onde fica a opinião da Forte Grão Vamos passar para a faixa 3 Bandeirantes Só que aqui na primeira entrada é no sentido Campinas Nós não queremos Queremos no sentido São Paulo Então é lá na próxima entrada Ou seja, na próxima saída Vamos entrar aqui agora Saída 64 Saída 64 Saída que vai Caga Bandeirantes Saída 25 Está uma neblininha, acho que vocês estão entrando para a presa aí, pensando que ele vai chover em São Paulo, é mais ou menos assim. Se não chover muito, está bom, né galera? Não vai sujar o caminhão. Então agora já estamos na Rodovia dos Bandeirantes, São Paulo, no sentido São Paulo capital. Aqui na frente tem uma balança, galera, só que ela não está aberta e fechada, estou vendo aqui a placa, não vamos cruzando por ela. E é isso aí galera, espero que tenham gostado do vídeo, mais um vídeo para vocês, mais um vídeo do canal Jardim Cinco e a Veia. Um abraço a todos, Deus abençoe o canal da nossa casa, do seu lar, do Jardim Cinco e Fui.